Música Diversidade, a convivência de indivíduos de diferentes gêneros, etnias, culturas e orientação sexual faz parte da nossa sociedade e ela é fundamental em todas as áreas. Música As cotas de representatividade propostas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo foram aprovadas em setembro de 2022. Em 2023 é ano de eleições no CAL para eleger conselheiros estaduais e federais que vão representar todos os arquitetos e urbanistas do Brasil. A novidade é que este ano as eleições deverão contar com chapas mais plurais que tenham pessoas pardas, pretas, indígenas, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência, PCD, pessoas com até 10 anos em formação e pessoas com formação e ou atuação no interior dos estados. A presença dessas chapas contribui para a diminuição das disparidades econômicas, sociais, educacionais e profissionais dos arquitetos e urbanistas, além de proporcionar uma melhor representatividade da categoria. Música Ao eleger conselheiros de diferentes origens e perspectivas, o CAL se torna mais abrangente e inclusivo e poderá trabalhar ainda mais para promover a igualdade de oportunidades e o acesso à profissão para todos. Além disso, as chapas diversas trazem uma visão mais ampla da sociedade, o que pode ajudar a atender melhor as necessidades da população e a lidar com as questões urbanas de maneira mais efetiva. Portanto, é importante valorizar e incentivar a diversidade nas eleições para conselheiros do CAL. Reconhecendo o seu papel na representação da categoria e na atuação perante a sociedade. Não se esqueça, a votação é obrigatória e a sua participação pode fazer toda a diferença. Eleições CAL 2023. Processo seguro, transparente e democrático. Sua participação é importante. Música Música